Oi galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês viram no título do vídeo, hoje os babies, principalmente o Babytel, pediu iFood pela primeira vez escondido, galerinha, eles aprontaram, então o vídeo tá super legal. E além disso eu vou tá ensinando a vocês a fazer caixinha de pizza, a pizza e a mochila do iFood também e alguns salgadinhos de forno. Então galerinha, eu vou pedindo a vocês pra deixar bastante like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo pra todos os amigos e amiguinhas. Então bora lá pro vídeo? Então galerinha, primeiro eu vou tá ensinando a vocês a como tá fazendo essa linda e fofinha caixinha de pizza. Olha só a fofura, eu super que amei. Galerinha, pra vocês tá fazendo essa caixinha de pizza, é só vocês pesquisarem no Google, molde de caixinha de pizza. E daí vocês pegam o celular, o tablet ou o notebook de vocês, coloca a folha por cima e faz o contorno do moldezinho. Depois é só pintar, é colocar pizza e aí vocês vão enfeitar a caixinha de pizza como vocês acharem melhor. Eu coloquei aqui a iFood, pizza e aí eu pintei só algumas laterais aqui, ficou super fofinha. Eu vou tá recortando aqui e vou ensinar vocês como fazer a dobradice da caixinha, pra ficar estirando a caixinha. Galerinha, eu recortei aqui já e aí eu vou terminar de recortar com vocês pra vocês terem noção onde é que vocês vão ter que cortar. Então vocês tem que tirar todo o excesso aí, toda essa lateralzinha aqui, porque é onde vai dobrar a caixinha, tá vendo? Então tem que cortar tudo, pra ficar bem finalizada a caixinha e aí dobrar certinho, não ter erro. Olha só, tá vendo? Eu vou tirar desse lado aqui também, desse lado aqui essas pontinhas, vou ter que fazer um cortezinho aqui, tá vendo? E aí eu volto com vocês. Galerinha, já recortei toda a nossa caixinha. Galerinha, agora eu vou ensinar vocês como é que vocês tem que dobrar. Olha só, todas as linhas, onde tem todas as linhas aqui, vocês vão ter que dobrar. Então eu vou começar pela parte do fundo. Vou tá, olha. Fazendo essa dobradice aqui. Depois. Vou dobrar aqui também. Olha só. Olha só, tem que dobrar tudo, galerinha. Depois eu vou dobrar aqui também. E aí Depois que a gente fez todas as dobradices, agora a gente vai ter que colar aqui algumas partezinhas, tá vendo? Eu tive que fazer mais alguma aberturinha, porque essa parte aqui de vermelhinho tem que ficar bem soltinha, olha só. Aí eu vou colocar essa parte aqui dentro e vou colar. E essa parte aqui dentro também vou colar. E a caixinha, a tampa da caixinha tem que ficar assim. Olha só como vai ganhando forma. Pronto, galerinha. Já colei, tá secando aqui. Agora eu vou tá fazendo com essa outra parte aqui de trás, olha só. Galerinha, essa daqui eu já colei, olha só, a parte da frente, tá vendo? E a parte de trás vocês vão fazer o contrário. Aliás, de vocês colocarem essas pontinhas pra dentro, vocês vão colocar a pontinha pra trás, olha só. Aí vocês vão colar a pontinha vermelhinha pra trás da caixinha. Olha só aqui, é. Vai ficar assim, tá vendo? Olha só, vocês vão colar pra trás. Eu vou colar e volto com vocês. Galerinha, e depois de colada, olha só como ficou super fofinha. Eu amei, olha só. Eu coloquei fita durex aqui só na parte da frente. E a nossa caixinha de pizza ficou assim. Abre e fecha. Olha só. Como ela fica super fofinha. Vocês gostaram, galerinha? Eu super que amei, sério. Ficou muito fofinha mesmo. Olha só. E agora a gente vai tá fazendo as mini pizza. Galerinha, antes de fazermos a mini pizza, eu vou tá mostrando essas outras caixinhas de pizza que eu já fiz aqui. Eu fiz essa mais larguinha. Vocês encontram essas também, é, mais larguinha na internet. Olha só. Ela abre e fecha também. Eu achei super fofinha ela. E tem essa aqui que é do tamanho daquela que a gente acabou de fazer. Olha só. Abre e fecha. Super fofinha também. Galerinha, pra tá fazendo as nossas mini pizzas fofinhas, nós vamos tá utilizando aqui, ó, papelão. Vocês podem tá cortando, pegando o molde redondo. Fazendo o contorno, depois recortar. Do tamanho que vocês quiserem. Mas pra caber nessa caixinha tem que ser um formato pequeno. Tá vendo aqui? Porque tem que caber dentro da caixinha. Vou colocar as duas pizzas. E aí, vocês podem tá desenhando uma folha de ofício e recorta o círculo, né? E cola em cima a pizzazinha. Ou se não, vocês podem tá usando folha de cartolina, no caso. Como eu tô usando aqui, é. Vou tá usando duas cores de cartolina, amarela e vermelha. Tá vendo? E depois eu fiz alguns quadradinhos pra representar o queijo. E alguns redondos também pra representar o tomate ou calabresa. Tanto faz. Eu vou tá colando aqui e já volto com vocês. Galerinha, sério, ficou super fofinha. As mini pizzas. Olha só como eu fiz. Eu amei. Galerinha, se vocês não quiserem tá fazendo assim, hein? Vocês podem tá fazendo assim, ó. Vocês desenham a folha de ofício primeiro. Depois recorta as fatiazinhas, tá vendo? E cola no papelzinho durinho ou se não, no papelão. E fica assim, ó. As fatiazinhas já recortadazinha. Ou assim também, ó. No papelão. E aí, vocês podem montar, né? A pizza de vocês. Olha só. Porque essa aqui tem mais partes, né? Tá na geladeirinha ali. Olha só. Fica super fofinha. Montadinha, já cortadinha. Eu super que amei, galerinha. Agora vamos para a próxima coisinha. Galerinha, pra tá fazendo os nossos salgados de forno, eu peguei e desenhei aqui as estrelinhas. Vai ser estrelinhas e decoraçãozinho. Aí eu fiz duas de cada, né? Aí eu vou tá o quê? Colando uma na outra. E vou tá preenchendo uma com carne moída e outra com queijo, que vai ser, no caso, papelão. Aqui eu vou colar, vou deixar uma parte abertazinha, que é pra mostrar a carnezinha. E essa decoração eu vou fazer de queijo. Que eu vou picotar EVA amarelo. Mas vocês podem tá picotando folha da maneira que eu pintei aqui. E picotar. Fica super fofinho também. Então já volto com vocês. Galerinha, ficaram assim os salgados, olha só, de carne e de queijo. Eu fechei aqui com fita durex e deixei uma aberturazinha pra poder ver o recheio. Ficaram super fofinhas, sério. Eu super que amei, galerinha. Ficou muito fofinha mesmo. E eu também fiz a embalagem, né? Do iFood, salgado. Coloquei aqui estilo uma coxinha. E aí eu só dobrei a folha de ofício, fiz o nome salgado e iFood. Desenhei a coxinha e coloquei aqui fita durex. Falta colocar fita durex aqui ou colar. E agora, galerinha, é só colocar na embalagem. Olha a fofura. Já fechei aqui e colocar os nossos salgados. Olha só que fofinho que ficou. Eu super que amei. Galerinha, eu terminei agora aqui de fazer a bolsinha do iFood, né? Onde eu vou colocar todas as comidinhas. Então eu desenhei, olha só. Já colei aqui numa folha. E agora eu vou recortar. Caso não, você só ia dobrar a folha, colocar no meu iFood, fazer um cortezinho. E pronto, a mochilinha de vocês do iFood pra suas babes tá pronta. Eu super que amei, galerinha. Ficou super fofinha. Olha só. Agora eu vou tá recortando aqui. Galerinha, a nossa mochilinha do iFood ficou assim. Olha só. Eu cortei aqui, né? As bolinhas pra ficar aparecendo aqui. Coloquei essa cartolina aqui. Fiz a tirinha pra ser a alça. Olha só a fofura que ficou, galerinha. Eu super que amei, galerinha. Ficou super fofinha. E agora eu vou tá mostrando outras coisinhas que eu fiz. Que eu já havia feito, né? No caso. Eu fiz também essas caixinhas aqui, ó. De Big Mac, hambúrguer, no McDonald's. Quem não viu o vídeo, galerinha? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Os babes comendo Big Mac, né? No McDonald's pela primeira vez. No iFood. Pediram o iFood. Olha só. Essa caixinha aqui, super fofinha. O mesmo estilo daquela. Só que é diferente os detalhes. E eu fiz também esse hambúrguer de Paper Squish. Olha só. Que coisinha fofa. Eu fiz dois. E fiz também essas batatas fritas do McDonald's. Olha só. As batatinhas de EVA. Eu cortei diversos EVAs. Colei um no outro. E fiz uma pontinha assim, é. Estilo da batata frita. E ficou super fofinha, galerinha. Agora, galerinha. Eu vou tá ensinando a vocês a como fazer. Um tablet de Paper Squish super fofinho. Muito fofinho mesmo. Eu tô super ansiosa pra fazer esse tablet. Porque ficou muito lindo. Ô, mãe! O que foi, Théo? Mãe, pode colar com a comida pros peixinhos. Veja se tem. Tá bom. Vou olhar. Mamãe, não tem nem um pinguinho. Tá, coloca. Agora coloca pouco, viu, Théo? Tá bom, mamãe. Eu, bichinho amado do céu. Toma, meu povo do morro. Calanguezinho. Ô, Júlia. É a minha vez agora. E a sua vez nada, viu? Bola, saia, saia. Fudigueira, saia. Ô, mãe! O que foi, Théo? Júlia não quer dar a bicicleta pra andar, não. Ô, Júlia. Dê um pouquinho ao seu irmão. E fala embaixo que Sofia acabou de dormir. Mãe, não. É a minha vez, mãe. Ó, e resolva vocês dois aí, viu? Senão eu vou aí na estante. Tá, mamãe, vem aqui e vai colocar você de castigo. Tá, eu vou dar, eu vou dar. E agora fique, fique, vá, seu chato, com a bicicleta. Para de me chamar de chato, sua fudigueira. Hum, eu vou brincar com meus gatinhos agora. Calinha. Que foi, menino? Tô brincando aqui, mas Letícia. Qual é aquele nome que liga pra pedir lance no food? Não é no food, não, homem. É iFood. Ah, então, iFood. Pegue lá o tablet que eu vou lhe ensinar. Tá bom, vou lá pegar. É só você colocar aqui no Google. E depois pedir. Número do iFood. Do McDonald's e tendo iFood da pizzaria de seu Lolo. Ah, é só assim, é? Ah, é fácil demais. Então, passar pra cá. Obrigado, obrigado. Pode continuar brincando, viu? Ah, eu amo vocês. Alô? É da pizzaria de seu Lolo? Sim, pode falar. É porque eu queria uma pizza. Aliás, eu quero uma pizza que vem com mini pizza. Aquelas pizzas pequenininhas de calabés e de queijo. E eu quero também, deixa eu ver, eu quero dois Donald's. E eu quero, deixa eu ver, e eu quero salgadinho de queijo e carne e forno. Tá bem, confirmando o pedido. Dá 34 a pizza e 50, mais 23 e 20. Tá, pode trazer a notinha. Chegar a minha mãe paga. Tá ok, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. I-Food do McDonald's. Ligação direta. Alô, McDonald's, por favor. O que deseja? Bem, moça, eu queria pedir dois hambúrguer. Mac, não, hambúrguer não. Eu quero aquele hambúrguer grandão. Ah, você quer um Mac? Sim, dois Mac. Eu quero duas, uma Coca-Cola, uma fonte de uva e uma de laranja. Eu quero também, é, um Macshake. Ah, um milkshake, é isso? Sim, por favor. E, é, eu acho que, é, isso aí, isso aí. Tá bom, moça. É aqui, no número da casa, é 236. Prime Calela 2. Tá bom, confirmando. 236. Sim. Prime Calela 2. Ok, daqui a meia hora tá aí. Quanto foi, moça? 62,50. Tá, quando chegar a minha mãe paga. Obrigado. Tchau, tchau. Ô, Théo, o que foi que você tava ligando aí? Que eu ouvi você falando, pedindo pizza, hambúrguer. O que foi? Foi nada não, Clarinha. Eu pedi ali uns hambúrguer com lanche pra nós comer. Clarinha me ensinou a ligar. Você falou a mamãe? Você falou pra mamãe, Théo? Fala, Théo. Não, a mamãe vai brigar e eu vou ter você de castigo, viu? Ai, fude. Ô, gente. Ai, fude. Pois não, moço. Entrega. Aqui é a casa de Prime Carela Toys? Sim, é a casa de Prime Carela Toys. Ah, pois o pedido que fizeram tem mais ou menos uma hora. Moço, eu não pedi não. Eu pedi nenhum. Não pedi nem no McDonald's feliz, nem no McDonald's, seja lá o que for. Não pedi, moço. A senhora pediu, moça. Tá aqui o registro, ó. Ligação tal daqui. Ô, gente. Ô, Clarinha. Oi, mãe. Você pediu algum lanche? Não. Quem tava pedindo o número pra ligar pro iFood foi Théo. Ai, Jesus, não acredito. Ah, mamãe, fui eu não, viu? Me tira e deixa. Deixa eu ir, deixa eu ir que eu tô brincando. Aqui, moça. Meu Deus, tudo isso. Quanto que deu? Moça, deu 110 e 30 centavos. Jesus. 110 paga? Sim, claro. Obrigado. Deixa eu pegar o dinheiro. Aqui, moço. Théo, eu quero ter uma conversa séria com você. Você fez pedido no iFood. Dá a pizzaria do seu Lola e no McDonald's. Eu não, mãe. Não foi eu não. Foi a Júlia. Mamãe, mamãe. Não foi eu não. É o Júlio, mamãe. É o Júlio, não foi eu. Foi o Théo. Théo, você tá mentindo. Só por isso. Me dá logo aqui esse tablet. Olha só. Uma semana sem tablet. Viu? E eu só não vou deixar você porque já tá... Sem comer o lanche. Porque já tá próximo da janta. Tá, mãe. Desculpa. Théo, você só tem quase três anos. E você já tá fazendo essa bagunça toda. Não pode, Théo. Tá ligando pra fazer pedido sem autorização da mamãe. Tá, mamãe. Desculpa. Mas eu tava com fome. Tava querendo um lanche diferente. Tá, Théo. Mas você vai tá de castigo, viu? Nem penso que você vai se safar dessa. Tá, mamãe. Desculpa. Tá. Vou montar a mesa lá pra vocês comerem. Já que você comprou tanta coisa. Já chegou, mamãe? Olha, nem fica assim que ela já chegou, viu? Vou montar a mesa lá. Tô chateada com você. Só, galerinha. O tanto de coisa que Théo comprou no iFood. Dois donuts. Salgado. Duas batatas fritas. Olha só. Um milkshake. Dois hambúrgueres. Ainda mais do mais caro. Big Mac. Mini pizza. Ainda tem mais. E mais um Big Mac. É mole. Agora eu vou tá montando aqui a mesa pra eles poderem jantar, né? Eu tava terminando e finalizando a janta aí, Théo. Olha. Jesus. E os refrigerantes. Olha só. Que tava dentro da mochila. Eu não vi. Meu Deus. Toma, Clarinha. Ah, você pegou o lance sem permissão da minha mãe fica de castigo. Clarinha, já conversei com ele. Vamos agora jantar, já que pegou, né? Que fique de lição pra vocês também, viu? Você, Letícia. Mamãe, mas eu não fiz nada. Não, tô dizendo que serve de lição, viu? Toma aqui. Agora vamos jantar. Toma, Théo. Júlia. E eu peguei aqui o refrigerante pra você, Letícia. Eu adoro, mamãe. Galerinha, os babes já devoraram tudo. Olha pra isso. Não tava nem nos planos, não é? De ter hoje lanche, né? Do iFood. Mas fazer o que, né? E aí, galerinha, vocês gostaram desse vídeo? Galerinha, eu super que amei. O vídeo ficou muito legal mesmo. Então, galerinha, eu vou pedir a vocês que deixem bastante like pra mim saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E compartilha esse vídeo pra todos os amiguinhos e amiguinhas. Um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.